E atenção, se você é cliente do Santander, provavelmente você pode ter o upgrade de cartão de crédito disponível. É isso mesmo, e hoje vou te mostrar de forma simples e facilitada como fazer o upgrade de cartão de crédito do Santander através do próprio aplicativo Way, que é o aplicativo para você estar fazendo a gestão dos seus cartões de crédito do Santander. Inclusive, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, observou que eu fiz o upgrade do meu cartão de crédito ESX para o cartão Unique Visa Infinite. Esse cartão aqui é top, e para quem não sabe, para estar conseguindo esse cartão aqui, você basicamente tem que ter uma renda de R$ 20.000. É isso mesmo, galera. E através do upgrade de cartão, fica muito mais fácil você estar conseguindo cartões de alta renda. E basicamente você tem que estar atualizando o seu aplicativo, a sua renda, tem que estar fazendo movimentação na conta, etc. Tudo isso vai te ajudar a estar conseguindo o upgrade para vários cartões do Santander. Então, fique comigo nesse vídeo que hoje vou te mostrar a forma mais simples de estar fazendo o upgrade do seu cartão de crédito ESX para outro cartão, tá bom? Mas antes, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação em 2023. Se você não conhece nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e entrar de conosco de forma totalmente gratuita, ok? Então, agora sem enrolação, vem comigo conferir aqui esse upgrade de cartão de crédito do Santander. Bom galera, como por esses dias já consegui o upgrade do cartão de crédito para o cartão NIC Visa do Santander, não tem mais nenhuma outra opção no momento para mim, tá? Porém, vou compartilhar com vocês a tela do celular da minha esposa e vou te mostrar aqui o upgrade que ela tem disponível no cartão de crédito, ok? Então, já deixa aí seu like e me conta também se você conseguiu fazer upgrade de cartão do Santander, tá bom? Qual foi o cartão que você conseguiu? Deixe aqui nos comentários. Bom galera, já estou aqui logado no aplicativo Santander dela, tá? Vocês podem ver aí que ela já tem disponível o cartão de crédito ESX na bandeira Mastercard, tá? Vou clicar aqui na opção Exibir para vermos aí o limite que ela tem disponível nesse cartão. Bom galera, vocês podem ver aí que o limite total dela é R$3.400, ok? Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial do aplicativo e aqui na tela inicial, no canto inferior direito, tem esse tracinho com o nome menu, eu vou dar aqui um clique. Em seguida a galera vai abrir aqui várias informações a respeito das solicitações de novo cartão, Open Finance, fatura, cartão online, limite, tag Santander, renda, né? Que no caso aqui a renda é muito importante, né? Você está tentando aumentar através do app. Se você não conseguir e você tiver renda comprovada, você pode ir até uma agência do Santander e falar com o seu gerente, tá galera? Para estar atualizando a sua renda, ok? Tem aqui a opção Pix e por fim chegamos à opção que queremos, Upgrade de cartão, tá? Vou dar aqui um toque, enquanto isso aí galera, já dá um toque também na tela deixando seu like, tá? Para fortalecer o nosso canal. E aqui fala o seguinte, você possui um cartão para ser trocado, né? Nesse exemplo é o cartão Santander ESX Mastercard. Vou dar aqui um toque para ver quais são os cartões aí que tem disponível para ela. E aqui de cara já temos o cartão Mundo 123, tá galera? Vocês podem ver que o limite pré-aprovado é de R$3.400, né? Não aumentou, ele está ao mesmo limite anterior do cartão ESX. Se eu girar aqui para o lado, eu tenho também a opção de cartão Elite Mastercard, tá? Que provavelmente não vai estar disponível por conta aí do limite do cartão que é baixo, tá galera? R$3.400, ainda não dá para estar conseguindo esse cartão Elite, ok? Vou clicar aqui em ver mais detalhes, provavelmente vai dar um erro. Aí pessoal, vocês observaram que voltou para a tela inicial do aplicativo. É devido a não estar disponível aí esse cartão, tá? Vou iniciar todo o processo novamente. Vou clicar na opção Menu. Vou procurar aqui a opção Upgrade de cartão. Vou selecionar de novo aqui o cartão que está disponível, que é o ESX Master. E aqui novamente tem o cartão Mundo 1, 2, 3 e o cartão Elite, tá? Vou tentar aqui fazer o Upgrade nesse cartão Mundo 1, 2, 3. Vou clicar na opção Mais Detalhes. Lembrando galera, que para você fazer o Upgrade aí para o cartão Mundo 1, 2, 3, você vai estar pagando uma anuidade, ok? E fique atento aqui no valor dessa anuidade. Limite pré-aprovado, como eu falei, é o mesmo do cartão SX, 3.400. Compre com o seu cartão atual. Veja como vai ficar o seu novo cartão. Vantagens exclusivas MasterCard, né? Você pode aí estar se cadastrando no programa MasterCard Surpreenda e ganhar todos os benefícios que a bandeira oferece, ok galera? Independente aí da variante do seu cartão, tá? Você já começa a estar ganhando pontos aí nas suas compras com o cartão MasterCard se você fizer o cadastro lá no site, ok? E aqui pessoal, chegou a parte que nos interessa. Parcela da anuidade, né? Valor com desconto fica 12 parcelas de R$18,50, tá? Já sem desconto, você vai pagar 12 parcelas de R$37,00. E aqui ele fala o seguinte, desconto só será aplicado nos meses em que o valor da fatura for maior do que R$1.000,00 em compras na fatura. Caso contrário, será cobrado o valor de R$37,00, tá? Então toda vez que você fechar a sua fatura, você tem 50% aí de desconto na fatura do cartão Mundo 1, 2, 3. E se você for cliente correntista, né? Fizer parte de algum dos planos de fidelidade aí do Santander, você tem mais 50%. Te proporcionando anuidade zero no seu cartão, tá? Então se você gastar R$1.000,00 em faturas e ainda fazer parte dos programas de relacionamento do Santander, você ganha isenção total no seu cartão Mundo 1, 2, 3, tá galera? E aqui abaixo vou clicar na opção Continuar. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu like se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos e cheque especial, tá bom? E aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp que está muito top. Aqui galera, nessa próxima tela, em qual endereço você deseja receber o seu cartão. É interessante você estar atualizando aí o endereço, né? Se você provavelmente tem mudado de residência, para o cartão chegar no local certo, ok? Vou selecionar aqui o endereço, vou vir na opção Continuar. As informações estão corretas? Aqui ele te fala o cartão, o modelo, a função, que é crédito e débito, teu endereço. E mais aqui abaixo ele fala o seguinte, tá galera? Ao tocar no botão, você concorda com os termos e condições. Ao realizar a confirmação e o processo de troca, não poderá ser revertido. Uma nova troca pode ser realizada mediante análise de elegibilidade, ok? E aí você vem na opção Concordar e Contratar, se tiver tudo certo, ok? Aqui ele vai fazer a validação e em seguida ele fala o seguinte, Obrigado, em breve seu novo cartão estará em suas mãos. Não esqueça de desbloquear o seu novo cartão, assim que ele chegar, ok? E aqui em seguida ele já te fala o modelo do cartão, que você vai receber, o valor do limite e alguns detalhes a mais, beleza? Tá aí pessoal, para você, mais um vídeo a respeito dos cartões de crédito do Santander. Se você gostou, já aproveita para deixar aqui abaixo seu like e me conta se você fez o procedimento e qual o cartão que foi liberado para você, tá bom? Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo e é assim que é possível estar respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!